e vai instalar energia solar porque que economizar o máximo de dinheiro possível quer produzir a maior quantidade de kilowatts possível em um dia e tá com dúvida qual o inversor mais eficiente para instalar no seu sistema nós vamos pegar hoje aqui dois inversores de duas grandes marcas vamos colocar na bancada vamos alimentar os mesmos e vamos ver qual é o mais eficiente qual entrega mais na saída você fez a opção mais segura para o seu sistema decidiu trabalhar aí com micro inversores ao invés do inversor string e agora tá na dúvida qual colocar no seu sistema vamos assistir agora esse teste essa experiência e decida qual melhor você quer para o seu sistema qual que gera mais antes de te mostrar o resultado desse teste se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e não deixe de visitar as galerias de vídeo aula gratuita de montagem e manutenção de seus próprios sistemas de energia solar off-grid e já avisando estamos com um link aí no primeiro comentário fixado com várias promoções e cupons desconto para você comprar seu material e montar você mesmo seu próprio sistema de energia solar off-grid confira inclusive com baterias Live P4 com um estoque no Brasil zero taxa vamos agora para o teste chegou a hora do teste prático aqui na bancada pessoal hoje vamos estar com dois micro inversores para produção aí de energia solar fotovoltaica para gente testar o desempenho e ver o comparativo entre esses dois inversores essas duas marcas de um lado o Roy Miles modelo HMS 2000 DW4T e do outro lado um DE modelo sum 2000 G3 US 220 ambos inversores de 2kw de saída com tensão de trabalho 220 volts ambos com quatro entradas para módulos fotovoltaicos independente também com wi-fi integrado e esses dois micro inversores se conectarão diretamente ao roteador sem precisar de mais nenhum interface e depois de conectado ao roteador serão configurados via aplicativos inversor de quatro entradas com um MPPT por entrada Roy Miles quatro entradas com um MPPT gerenciando cada bloco de entrada e agora agora vamos ver algumas características aqui no Roy Miles HMS 2000 DW4T temos a máxima voltagem aqui de entrada por conector MC4 por módulo fotovoltaico de 65 volts no DE a gente tem até 60 volts 5 volts a menos por entrada painel fotovoltaico nós temos aí uma tensão de trabalho no DE de 25 a 55 volts corrente contínua o Roy Miles a gente tem a tensão de entrada partindo a partir dos 16 volts até 60 volts temos aí praticamente ele trabalhando com 9 volts a menos já dos 16 volts e 60 volts de saída 5 volts a mais do que o DE que parte de 25 a 55 volts corrente contínua a gente tem aqui uma range de tensão de trabalho maior no Roy Miles e ele dá o start a partir dos 22 volts aqui no DE pelo que dá para anotar ele não fala no start mas começa a partir dos 25 então deve começar a ativar o MPPT a partir de 25 volts ou seja com menos incidência solar o mais já começa a trabalhar o que ao longo do dia você começa a ter uma produção mais cedo você consegue entregar um pouco mais de produção a saída do micro inversor vamos continuar aqui a entrada do Roy Miles com quatro entradas de 16 amperes DC ou seja cada entrada dessa pode colocar módulos que entregam até 16 amperes já no DE a gente tem corrente máxima de entrada 13 amperes 3 amperes a menos em cada entrada MPPT aqui do DE vamos olhar aqui o nível de fator de potência 0.991 fator de potência aqui não encontramos aqui mas vamos procurar no manual ou no site do fabricante também deve girar bem próximo disso e a eficiência máxima que a gente encontrou 96,5 por cento a eficiência no Roy Miles também promete entregar 96,5 por cento e 67 de vedação todos eles são feitos para ficar na parte externa da casa geralmente embaixo dos módulos fotovoltaicos então são protegidos com essa tecnologia de vedação trabalham aí com temperaturas entre menos 40 a 65 graus Celsius isso no Roy Miles também no DE a mesma condição de temperatura e o que a gente vai fazer agora na prática aqui vamos testar nós vamos fazer a ligação de cada micro inversor na rede alternada da concessionária uma rede 220 vamos colocar o aterramento e tem é obrigatório e vamos colocar a saída nele no vatímetro ac e vamos aplicar uma tensão fixa com corrente fixa em uma das entradas MPPT de cada micro inversor e vamos ver como ele se comporta e a quantidade de watts que ele entrega na saída recebendo ambos a mesma tensão de entrada a mesma corrente de entrada na mesma situação e vamos comparar o que entrega aqui na saída vamos começar aqui com o Roy Miles HMS 2000 DW 4T a gente já conectou um pequeno chicote aqui para a gente conectar a fonte plugamos na entrada MC4 aqui de um da de um dos canais de entrada do micro inversor a saída a gente já conectou aqui na entrada do vatímetro a saída do vatímetro a gente vai ligar na rede da concessionária em 220 volts e vamos ligar o aterramento em seguida a gente vai repetir o teste com o micro inversor DE voltando aqui para o nosso set de teste pessoal que que a gente tem aqui o vatímetro já ligado a saída do micro inversor Roy Miles na entrada do micro inversor do vatímetro a rede agora com 235 volts aterramento ligado o micro inversor ainda não tá sendo alimentado por uma alimentação DC de placa fotovoltaica e aqui nossa fonte com 40 volts 10 amperes cravado são tensões e correntes já cravadas para não passar disso ou seja 400 watts em corrente contínua para a gente verificar o pico máximo de produção aqui na saída do micro inversor então o que a gente vai fazer agora vamos conectar o cabo negativo aqui na entrada MPPT para poder alimentar o micro inversor e vamos lá essa produção vai ser aos poucos ela vai subindo aos poucos MPPT vai recebendo essa corrente essa tensão e vai começar a despejar produção em watts aqui primeiro ele vai fazer o reconhecimento da rede e aí vai começar a drenar corrente da fonte e transformar em corrente em tensão alternada na saída aqui do vatímetro então vamos aguardar um pouquinho para que comece aqui a produção do nosso micro inversor voltando aqui comigo inversor em funcionamento pessoal já puxando aqui o MPPT puxando a máxima corrente da fonte estamos aí com produções chegando aqui na 375 374 e 90 bem próximo aos 375 watts pico de produção vamos mudar aqui o visor só para facilitar para não ficar com tanta informação vamos para o que a gente precisa aqui chegando aí 374 watts veja que a fonte ela limita a tensão em 40 volts o MPPT tenta puxar mais mas aqui tem um controle para para a gente fazer a comparação mais justa possível não pode nenhum nem outro receber mais tensão e mais corrente do que o outro então a fonte ele crava em 40 volts em 10 amperes e o MPPT do micro inversor vai ficar todo momento procurando puxar o máximo possível achando o maior ponto de potência só que como a fonte limita vai ficar essa briga fonte limitando MPPT tentando puxar o máximo possível e dentro dessa limitação aqui chegamos aos 374.9 o máximo pico até observado até agora brigando aí com a fonte ou seja a fonte fornecendo 400 watts em corrente contínua 40 volts vezes 10 amperes o micro inversor recebendo e se transformando em 375 pico aí 374.9 o máximo que a gente observou aqui no voltímetro e o que que a gente observa que a cada 400 aí ele tá perdendo 25 que a eficiência do micro inversor eficiência real nós não estamos aí com a folga das placas solares que produz o seu pico até mais aqui tá tudo controlado e a gente mostrando aí a eficiência de conversão cada 400 volta chegando a 375 aqui no micro inversor Roy Miles experiência controlada pessoal aqui aterramento ligado tensão 224 volts atenção da rede nesse momento e brigando aqui micro inversor brigando com a fonte veja que o controle aqui a todo momento ele física que é mostrando quando tenta puxar mais mais corrente e mais tensão do que está programado para liberar 40 e 10 amperes vamos agora fazer a ligação do sistema no micro inversor de e vamos ver o comportamento dele com essa atenção e essa corrente controlada agora fizemos a ligação do micro inversor de pessoal tá aqui é a saída do micro inversor colocamos aqui o conector as duas fases no voltímetro o aterramento diretamente para a barra de aterramento a entrada MPPT ligada aqui no conector que vai a fonte que vai fazer essa alimentação o Roy Miles ali desligado no canto agora nós vamos alimentar o MPPT e vamos ver o comportamento aqui na produção ligamos aqui nossa fonte controlada 40 volts 10 amperes vamos esperar o do MPPT aqui do DE começar a trabalhar e vamos verificar também a potência final de pico dessa produção vamos mudar a cara do vatímetro para aquele menu onde fica mais fácil a gente acompanhar os dados aqui de potência como vocês sabem cada micro inversor tem um tempo programável vai depender o tempo dos parâmetros da concessionária que vai pedir que ele seja acionado após um minuto ou dois do reconhecimento aí da rede da concessionária da verificação dos parâmetros e depois ele começa a subir potência vamos pausar também vamos aguardar o tempinho dele começar a despejar potência começou subir potência aqui no DE pessoal também estamos aqui subindo potência lembrando que a fonte também está controlada aqui viu pessoal 40 volts 10 amperes todo minuto MPPT tenta puxar mais de vez em quando o LCD dá aquela apagadinha aí vamos mexer aqui só para ele acender de novo tivemos aí pico até agora de 371.6 watts 371.6.47 o pico maior até agora do DE 371 mesmo as condições tensão cravada em 40 corrente cravada em 10 amperes controle de corrente aqui de tensão estão ativados ela não deixa passar nem de 40 volts nem de 10 amperes enviando aí pico de 400 watts corrente contínua e o DE entregando em média 370 371 no pico ou seja aqui no laboratório nas condições fixadas a gente vê que o Roy Miles ele é mais eficiente chegando aí a praticamente 5 watts a mais e aí a gente tem isso durante todo o dia ele vai estar entregando mais eficiência foi a nossa opção aqui no nosso sistema que vai contar com 3 Roy Miles micro inversores com 12 placas de 550 watts porque essa produção mais cedo aqui o MPPT começando a trabalhar com 16 volts ele começa a produzir mais cedo e ainda ele tem uma eficiência uma eficiência um pouco maior que ao longo de dias de meses de anos vai garantir aí uma produção maior e uma economia em watts muito maior para a gente então a gente preferiu a confiabilidade aí dos inversores Roy Miles sem contar a sua resistência seu equipamento a robustez interna desse tipo de equipamento dessa marca e aí provado na bancada para vocês que sim ele consegue produzir mais aí do que a gente vai ter seus principais concorrentes os principais rivais não é uma conclusão definitiva aqui é nosso teste do canal limitado a nosso pequeno laboratório uma fonte com 40 volts 10 amperes cravado enviando no pico de 400 watts em corrente contínua para uma entrada MPPT dos micro inversores um chegando aí a 375 quase 376 e o outro chegando a 371 no máximo mas em média 370 a gente tá com a temperatura controlada aqui no ambiente em torno de 25 graus não tem aquecimento as mesmas condições para os dois micro inversores aqui ó 300 aqui só muda o display viu pessoal mas é isso aí conseguimos mostrar nosso teste de eficiência aí com duas grandes marcas aqui roi miles de e mais eficiente na bancada investe micro inversor roi miles roi miles e 360